O desespero do meu travesseiro virou pesadelo Tem seu cheiro lá O meu espelho me chamou de feio Gelado, chuveiro, tá sem funcionar Tá sem funcionar Meu guarda-roupa quebrou a porta Minha geladeira não tá cheia, não As minhas roupas me ignoram Mas se tu precisar voltar, a luz vai tá acesa Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Sei que tu aguenta Fecha a porta, apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Sei que tu aguenta Juro que eu tô me esforçando pra não terminar Me degrada pra te agradar Difícil tá Me amar, me xinga, mamãe Essa menina é bipolar É bipolar Eu vou com carinho Ela quer com força Ela bota a mão Depois bota a boca Ela gosta que nós é vida A luz que ela ama Que nós é vida A luz que ela ama Depois bota a boca Ela gosta que nós é vida A luz que ela ama Que nós é vida E lembra daquela mina, bandida fui nela Dizia que era sua amiga, é conversa Falava o tempo todo que era melhor que você Hoje nós tá cheio de mulher A revoada começou Depois que tudo isso acaba Eu fico no caô Eu lembro daquela mandraka Me chamando de amor Ela sentava sem caô Na minha pica, meu amor Ela sentava sem caô Na minha pica, meu amor Fecha, fecha, fecha a porta Apaga a luz, se concentra e senta, senta Pra mim tanto faz Se eu tenho ou não tenho ela aqui Prometi jamais Sofrer de amor, vou ser feliz Quanto tempo que eu não saio pra zoar Mas agora tem baile eu vou tá lá Vivendo várias, conhecendo Se me encontrar, já sei que tá sabendo Vivendo várias, conhecendo Se me encontrar, já sei que tá sabendo Que eu tô firmão, longe de estresse Fugindo do caô, caindo pro gel Que eu tô firmão, longe de estresse Blindado de pé, caindo pro gel Eu quebrei a cara em uma relação Sei da importância de se confiar O peito calejado e a decepção De se apaixonar Meu voto de confiança deixei na Ciroc Vários bailes, vários combos, eu dei vários gole Mas sempre que eu trombo Ela ainda entra em choque Sinto falta da sua cara e causo hipnose Minha boca é tipo o sol e sua boca é tipo a lua No eclipse do amor a minha boca beija sua Então vem me visitar, minha porta não tá trancada Meu colo sente saudade da sua sentada Abre a porta, apaga a luz, se concentra e senta Vai descer em mim, câmera lenta Sei que tu gosta, mano, eu sei que tu aguenta Ela aguenta Abre a porta, apaga a luz, se concentra e senta Sei que ela gosta, mano, eu sei que ela aguenta Sei que ela gosta, mano, eu sei que ela aguenta Sei que ela aguenta Eu tenho dó do lençol Que nunca fica esticado na cama Eu tenho dó do edredom Que sempre tá no chão Sete dias da semana Coitado do travesseiro Não consegue dormir com tanta mordida E o pé da cama tá com gesso Quebrou em mil pedaços com essa rotina Vai Eu até desisti de arrumar a minha cama Acho que agora eu vou levar elas pro chão Nem quem está aqui quando mexe outro não sente Tá aguentando? Desce e sobe de bundão Desce e sobe de bundão Desce e sobe de bundão Quebrar a cama é fácil, quero ver quebrar o chão Então fecha a porta Apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim em câmera lenta Eu sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Eu sei que tu aguenta Então fecha a porta Apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Eu sei que tu aguenta Vai sentando e não para Vai sentando e não para Subindo e não para Descendo e não para Vai sentando e não para Subindo e não para Subindo e não para Descendo e não para Não se compara Ela sente e destrava Ela prepara Não se compara Ela sente e destrava Ela prepara Não se compara Comparar, senta e destrava Ela prepara o carinho Ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida louca Ela gosta que nós é vida louca Eu vou com carinho, ela quer com força Ela bota a mão, depois bota a boca Ela gosta que nós é vida louca Ela gosta que nós é vida louca Minha menina, me olha e me dá a mão Não, não vou deixar você mais ir embora Eu sei que você curte um malandrão Então, eu tô aqui, vem logo me namorar Você sabia que era o meu sonho Vem debochada, me deixou partir Te conheci lá no bailão do morro Agora que eu não quero tá afim Tô de meia rota, com a bandida na minha garupa Passei por ela, e aí ela ficou nervosa Sem mó moral, você não quis agora Luta, eu tô afim De revoar com essas malucas Feche a porta, apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim, câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Eu sei que tu aguenta Feche a porta, apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim, câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Eu sei que tu aguenta Feche a porta, apaga a luz, se concentra e senta Vai descendo em mim, câmera lenta